Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo de trigonometria aqui, mas antes de nós abordarmos a questão, vamos, se você está assistindo o vídeo e não é assinante do nosso canal ainda, assina o nosso canal, ativa o sininho para receber as novidades e se possível, divulgue no nosso canal, compartilhe no nosso canal, quem sabe o seu amigo não aproveita e não gosta e a gente pode ajudar ele aí a ser aprovado nos concursos, bom? Então ele fala o seguinte, se a tangente de teta mais a secante de teta é 3 meios, acho seno tangente e secante de teta, teta do primeiro quadrante, bom, primeiro vamos observar o seguinte, vamos observar a seguinte coisa, quando eu tenho secante de teta, menos a tangente de teta multiplicado pela secante de teta, mais tangente de teta, quadrante de teta, mas o que será que dá? Onde será que dá isso? Bom, isso é a diferença dos quadrados, é a soma multiplicada pela diferença, então isso vai dar o quadrado primeiro secante ao quadrado de teta, menos a tangente ao quadrado e θ. Só que a gente já provou que, nós já provamos que quando eu tenho a relação fundamental, isso foi provado e vocês conhecem, quando nós temos a relação fundamental sen²θ mais cos²θ igual a 1, se nós dividimos tudo isso por cos²θ, nós vamos tirar uma relação derivada dessa, da relação fundamental, sen²θ mais cos²θ, que é super conhecida, né gente, mais cos²θ sobre cos²θ é 1 sobre cos²θ, aqui é 1, melhor aqui é 1, aqui é tangente ao quadrado de θ, isso aqui é secante ao quadrado de θ. Ora, então se você substituir esse valor aqui, você vai chegar à seguinte conclusão, 1 mais tangente ao quadrado de θ, menos a tangente ao quadrado de θ, isso vai cancelar e esse produto vai ser igual a 1, tá? Então veja, se esse produto é 1, é porque esse valor aqui, ó, secante de θ menos a tangente de θ, se esse produto é igual a 1, é porque um é inverso do outro, né, esse valor é o inverso desse, para produzir o produto ser igual a 1. Olha, então você pode afirmar que essa secante ao quadrado menos a tangente ao quadrado, é, secante de θ menos a tangente de θ é o inverso disso. O inverso, o inverso de dois terços, o numerador vem para cima, o denominador vem para baixo, isso é dois terços. dois terços, tá? Conclusão, se nós somarmos essas equações, esse valor vai cancelar com esse, eu vou ter exatamente o seguinte, ó, secante de θ mais secante de θ, dois secantes de θ. certo? E aqui vai dar a fração três meias mais a fração dois terços, não? Certo? bom, você sabe que você não precisa tirar mínimo para isso, né? Isso a gente multiplica, três vezes três, nove, mais dois vezes dois, quatro, e multiplica os dois de baixo, dois vezes três, seis. Então nós chegamos à conclusão que dois secantes de θ é treze sextos. Daí, a secante de θ vai ser isso dividido por dois, a metade disso. Então, treze sextos vezes meio, que vai dar treze e doze aves. Com isso, a gente já encontrou a secante de θ que ele queria, tá? Secante de θ. bom, a tangente de θ, ela sai daqui, ó, ela sai daqui, tá? Quem é a tangente de θ? A tangente de θ vai ser três meios menos o valor da secante de θ, que você já tem treze e doze aves. Tá? A tangente de θ tá aqui, ó, três vezes doze, trinta e seis, menos vinte e seis, sobre dois vezes doze, vinte e quatro. Então, a tangente de θ é dez sobre vinte e quatro, e simplificando dá cinco doze aves. Tá? Então, agora não resta dúvida, né, gente? Repara, não resta dúvida, esse triângulo, nós podemos desenhá-lo, né? Desenhá-lo e facilitar a nossa vida. Repara, que triângulo é esse? Se eu botar o ângulo θ aqui, ó, tá? A tangente não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente? Então, o cateto oposto tá aqui, ó, cinco. O cateto aqui, ó, adjacente tá aqui, ó, doze. Esse aqui é o famoso triângulo de cinco, doze e potenusa treze. É o triângulo pitagólico, né? Um deles, né, porque nós temos uma infinidade. Então, cinco, doze e treze. Ora, com isso eu consigo calcular a relação trigonométrica que eu quiser. Ó, eu já tinha secante e tangente. Eu posso calcular o seno, o cosseno, pela figura. Quem é o seno? Cateto oposto, cinco, sobre a potenusa, treze. Tá? O seno. O seno a gente poderia inverter aqui, ou, se quiser, pela figura, cateto adjacente, doze sobre treze. Tá? Tá aí, pessoal. Exercício resolvido. Eu espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. Tá? Faça lá os seus comentários, suas críticas, sugestões. Um abraço, até a próxima.